Um exercício militar está na origem de um dos maiores incêndios na Austrália. As chamas que deflagraram em State Mine consumiram mais de 40 mil hectares de floresta e destruíram várias casas. Um responsável do exército já pediu desculpa e promete assumir as responsabilidades. A descida da temperatura dá um novo aliento aos bombários que desde há uma semana combatem dezenas de incêndios no estado de Nova Gales do Sul. Para os habitantes afetados é tempo de recomeçar. Vamos reconstruir. Vivemos aqui durante 33 anos e a nossa casa nunca tinha sido destruída. Penso que se a próxima resistir durante o mesmo tempo já é bom. Já nos sentimos mais seguros. Espero agora poder voltar ao trabalho e à vida normal. Aos prejuízos materiais superiores a 60 milhões de euros, somam-se duas vítimas mortais. A mais recente, o piloto da avioneta que participava nas operações de combate às chamas e que se despenhou esta manhã. O corpo ainda não foi recuperado devido às dificuldades de acesso à zona do acidente por parte das equipas de resgate. A menos sim. A menos apoiar. A menos. A menos. Obrigado.